Oi gente, tudo bem com vocês? Como tá do lado daí? Tá tudo jóia? Comigo está tudo bem. E pra quem não me conhece, gente, meu nome é Amanda Barbosa. Olha, estou no blog Eu Sou Evangelica e aí eu vim aqui com uma indicação como vocês já estão vendo aí embaixo no título do vídeo, tá? Hoje a minha indicação pra você que gosta de ler, pra você que gosta de ler a palavra de Deus, pra você que não gosta somente de ler a Bíblia, mas de saber o porquê daquilo. Nós lemos a história de Israel, a história tão linda de Israel, você quer saber o porquê que Israel foi castigado, qual foi o fim de Israel, quando você lembra da arca, você quer saber o significado da arca e às vezes o próprio Espírito Santo, ele traz a revelação da palavra ao nosso coração, mas tem coisas que a gente tem que procurar saber, a gente tem que examinar, tem que ler, tem que ler, além de você ler a Bíblia, você tem que procurar livros que vão te ajudar a entender a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E hoje, gente, eu tô com uma dica super legal pra vocês, uma dica que eu recomendo, uma dica que tem me ajudado bastante quando eu vou pregar. Então são livros que têm me ajudado bastante, tá? Então vamos começar. Meu primeiro livro, primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é este, não sei se vai aparecer aí, tá? Se chama O Livro dos Martins. Gente, esse livro, ele é excepcional. Então aqui, ó, tem toda a história do cristianismo, tem toda a perseguição, os primeiros cristãos, tem a história de Constantino Grande, de Paulo, como Paulo foi morto, como foi perseguido. O que a Bíblia não fala, esse livro aqui, ele vai te falar. O autor dele se chama John Fox. Muito, 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 muito interessante. Eu tenho certeza que pelo menos alguém já viu esse livro ou conhece esse pastor aqui, ó. Pastor, ele é o Herival de Jesus, conhecido como o Homem Bíblia da Assembleia de Deus. Gente, o livro se chama Super Interessante. Quinhentas Curiosidades Bíblicas. Interessante e é muito interessante. Vou falar pra vocês só os tópicos que tem. Quinze tópicos, mil, tá? Eu já tenho o volume dois também, só que o meu volume dois aí cadernado. Gente, ficou curioso? Então dá um jeito de comprar. Eu acho que é muito baratinho, tá? Eu não sei como é que o meu esposo comprou, mas acho que é super baratinho. Você vai encontrar aí uma livraria. Comendo pra você que adora pregar, você que adora examinar a Bíblia. O terceiro livro que eu vou falar pra vocês se chama Comentário Bíblico Popular do Novo Testamento. É muito lindo. Começa desde Mateus até Apocalipse, gente. Cada versículo tem uma explicação. Muito lindo, gente. É muito lindo. Fica muito mais fácil. Mas, ah, mas você tá dando tudo mastigado. Não é mastigado, gente. Isso aqui é apenas um complemento pra você entender o que a palavra de Deus quer te dizer. Da mesma forma que você estuda e você vai atrás de livros, você vai atrás de tudo. Assim também é a palavra de Deus. Você tem que examinar, você tem que estar constantemente comendo essa palavra, diariamente, estudando essa palavra. Quarto livro. Isso não é um livro. Isso é um dicionário. Isso é um dicionário bíblico. Gente, ele chama Euclip. É o dicionário mais completo que tem. Até hoje eu conheço. Minha esposa conhece também. É um dos dicionários mais completos que tem. Aqui você encontra curiosidades que vão te ajudar bastante a entender contextos bíblicos, histórias da Bíblia. Vai te ajudar a procurar versículos-chave, gravuras, sabe? Realmente de lá, de Israel. E vocês vão gostar. Eu indico esses livros pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês procurem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, tá? De curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de divulgar esse vídeo. Porque ele fala da palavra de Deus e a palavra de Deus tem que ser anunciada. Graça e paz, gente. Obrigada por ter aberto esse vídeo. Até mais, gente. Tchau! Tchau!